Música Música Eles reuniram Capas a caminho do Instituto Azul Música 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 E poderosas também Música Ainda é engraçado de memórias dos antigos Música 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 Vamos acabar logo com isso Não quero deixar meu amigo cansado Música 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 Às vezes, eu penso E se eu ainda fosse aquela garotinha? Meu dever é manter o mal sob controle Preciso de ajuda Minha casa está alheia Cuidado com a puta guarda Vamos lá! Aliado e eliminado Tão mal, mas meu pai gosta delas Você foi assim Quando a paz retornar, eu também retornarei para casa Vamos lá! Os lacros familiares podem ser inquebráveis Aprendi isso com meu pai Aliado e eliminado Uau! Nessa época tinha uma moda interessante Vamos lá! Vamos lá! Aliado e eliminado Aliado e eliminado Sufla e eliminado Ainda é engraçado O que é memória dos antigos Finário Novo ator Novo ator Criaturas aquáticas Criaturas aquáticas cheiram mal Mas meu pai gosta delas Se inscreve no canal Não me engano Deixa eu ver Mãe Minha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?